E aí, Xandrinho! Bota essa pra barulhar! E de 4 tu toma 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 Tom Toma Toma Esse é Diddy do baile, o rei das Podanca Olha só, vem mule vem rebolando essa porconça Então joga pra mim Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Essa cara de filã, então vem jogando Na coisinha atrás da escola que eu rebeitei com ela Doidou pra te foguetar, acabei com a vida dela Não botei a cabecinha, não via, entrou em pane Lava piroca, não, no grilu da puxione Lava piroca, não, no grilu da puxione Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Esse é Didi Dubai, o rei das potanca Olha só vem mulher, vem rebolando essa poupança Então joga pra mim Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Que essa cara é de pirã Então vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Que essa cara é de pirã Na coisinha atrás da escola que eu rebeitei com ela Doido pra te foguetar, acabei com a vida dela Não botei a cabecinha, não vi a entrou em pane Lá vai piroca, não, no grelho da pucione Lá vai piroca, não, no grelho da pucione